Você usou o detergente errado a vida inteira, faça isso e economize muito! E para começar, em um recipiente vamos adicionar 500 ml de água em temperatura ambiente, 20 ml de vinagre de álcool, vamos jogar dentro da nossa água, e logo em seguida vamos adicionar 3 colheres de detergente da sua preferência. Vamos misturar tudo isso muito bem! E já está pronto! Aqui vou pegar uma bucha nova para vocês verem o quanto isso espuma. Olha só pessoal que incrível! E pode ser feito com qualquer marca de detergente. Agora com essa misturinha é só você lavar toda a sua louça. Além de você economizar muito detergente no final do mês, por ter o vinagre de álcool vai estar potencializando a sua limpeza e deixando tudo muito mais higienizado. E o modo de uso é mais fácil ainda, é só você molhar um pouco da sua bucha e logo em seguida lavar como de costume. E depois de tudo muito bem ensamuado, é só enxaguar com água corrente normalmente. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto